Dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos aqui neste belo estádio. Vem a batida! Defendeu bem o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Fez o lançamento pra frente. Mandou dali mesmo. Grande defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Olha o cruzamento. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Chegou junto. Roubou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Neymar. Davis. A virada de jogo. Estão tentando criar jogadas, mas ainda sem muito sucesso. Ronaldinho. Tentou o passe. Roberto. Enganou a defesa. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. E a... Roberto. É agora. Gol! Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo que tava acontecendo. Onde tava o goleiro, onde tava a trave, onde tava a bola. Na morada foi um golaço. Saiu o primeiro zero do placar. Mas justamente do time mais fraco, hein? Que fase. Ronaldinho. Fez a inversão do jogo. Ronaldinho. Essa aí foi falta. É agora. Lewandowski. Lewandowski. Está impedido. Bandeira marcou. Ronaldinho. Ronaldinho. Metida de bola ali pro companheiro. Messi. Agora é com o Ronaldinho. Davis. Messi vai tentar uma jogada curta por ali. Ronaldo. Ronaldo. Acelerou bem a jogada por ali. Está em boa posição. Que beleza. Outro jogo perdido igual ao anterior. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é o que é o que é o que é. Aquela coisa de quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Ronaldo. A metida de bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Neymar Lewandowski Recebeu a batida Lewandowski Ih rapaz, agora complicou pra eles Neymar cruza Ele deu um chute forte pra frente Teremos arremesso lateral Olha o lançamento E é escanteio Messi bateu o escanteio curto demais Partiu com a bola Deu um carrinho forte ali Roberto Neymar A Ucrânia ainda está atrás no placar no fim do primeiro tempo E a bola Olha o chute Defendeu Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time De defesa A defesa conseguiu afastar A batida Pro gol Foi uma boa chance Quase saiu o gol Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol A jogada foi muito boa O tiro também Mas pegou na trava Van Dijk Abriu o jogo pela esquerda Vem o passe Recebeu em condições de avançar Neymar Davis Bola pra ele na lateral E ele aparece pro corte Vai marcar Apita o árbitro Fim da primeira etapa Jogar mais simples Mais objetivo Com mais velocidade Não necessariamente com mais pressa Dá pra mudar essa história pra equipe no segundo tempo Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo Só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo A Ucrânia Não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Pelo menos metade do jogo pela frente Dá pra virar essa batida Meteu a bola pra frente Conseguiu afastar o perigo São esses lances em que eu me identifico com o jogador O cara demorou demais pra passar essa bola Estragou tudo Vai tentar chegar na linha de fundo Protegeu bem a bola Ele tentou resolver no talento Mas acabou perdendo a jogada Se posiciona pra receber Davies Ronaldinho A posição é boa Olhou e cortou essa bola Davies Recebe Ronaldo Lançamento por entre a defesa Mandou ali na marca do pênalti Chegou pra isolar a bola Que tava passeando ali pela defesa De Bruyne Tentou a metida de bola Cruzou Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que eu não via acontecer até agora Mas não sei se era o caso não Chegou bem Recuperou a bola Recebe Messi Vai meter pro gol Ele tira a bola de qualquer maneira dali Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem ataca Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso Tá certo Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais muito jogo pela frente Olha Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então não vou falar Tá bom? Concordo contigo Messi Procurou alguém ali na frente Lewandowski Gol No meio da rua Uma finalização espetacular Incrível Um gol pra aumentar ainda mais a vantagem A bola veio cheia de efeito Não deu para o goleiro Ainda não nasceu um goleiro pra defender esse chute Que bomba, que gol Me pareceu falta ali O juiz marcou Lá vem o tiro Tem que caprichar mais na finalização Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio tiro Partiu pra frente Pela ponta esquerda E lá vem o cruzamento Chocou pra longe Tirou o perigo dali Erickson Meteu ali pela direita Recebe Messi Afastou o perigo Som Bola enfiada pelo meio da defesa Cruzou a... Meteu a testa na bola Agora faltou um pouco de sorte Pra acertar a cabeçada Ele fez tudo certinho Até a finalização Que não foi boa Abriu o jogo lá na direita Ronaldo Bola enfiada entre a... Chocou! O jogo esquenta de novo Será que dá pra empatar? Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-volta perfeito Um belo gol A bola vai rolar de novo A diferença agora é só de um gol Com esse gol o time voltou pro jogo Agora é tocar a bola com o passe Lewandowski Ele perdeu a chance de acabar com o jogo E bela defesa do goleiro Pra manter o time na disputa Busquetes Olha a batida E é gol! Não tinha hora melhor pra fazer o gol O jogo está acabando Espetacular! Que bola bem colocada! Olha, o chute foi lindo O gol foi lindo Tudo foi lindo, Milton Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara Segue o jogo Agora dois gols de diferença Messi Inverteu o jogo lá pro outro lado Tentou o passe Neymar Eriksen vem com tudo pela direita Recebe o som Não quis saber de brincadeira Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Agora é com o Ronaldo Puchol Meteu um bico nela Lá pra frente Lewandowski Procurou alguém ali na frente Chegou na marcação E recuperou a bola Acabou Fim de jogo Apesar de todo esforço De toda luta Acabaram perdendo a partida Apesar de todo é Tiago